Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma maquiagem diferente, eu fiz um delineado duplo e colorido, tá? Eu coloquei turquesa e o delineador preto e embaixo também passei um pouquinho de amarelo, dourado, você pode mudar as cores, fica a seu critério. Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, eu já tinha feito algo parecido pro blog, só que eu só fiz em fotos, tutorial em foto, não tinha feito nada aqui pro YouTube em vídeo. E como eu sei que a maioria gosta de vídeo, mas explicadinho, eu resolvi fazer aqui pro canal, eu espero muito que vocês gostem, aproveitem a maquiagem nesse verão, então vamos lá aprender! Eu vou começar a maquiagem com esse primer da Mary Kay, vou passar em todo o rosto pra fechar os poros. Em seguida eu vou passar a base da Mary Kay também, a Time Wise, que ela é bem sequinha, deixa a pele bem mate, eu adoro essa base, eu tô usando a cor Beige 1. O corretivo eu vou usar o Pro Longwear da MAC, eu passo nas olheiras, onde eu tenho manchinhas, nas áreas vermelhas do rosto. Agora eu vou usar o pó, é Mineralize Skin Finish da MAC, ele é um pó bem fininho, bem soltinho, e eu gosto bastante. Em seguida eu vou passar, vou fazer um contorno com esse bronzer da Natura Una, esse pó bronzeador, então eu faço abaixo das maçãs do rosto. E eu vou corrigir a sobrancelha com esse lápis universal da Vult, ganhei da minha leitora querida Angela, obrigada Angela! Eu vou usar agora o jumbo branco e um pincel chanfrado, tá? E eu vou fazer um delineado gatinho com esse jumbo. Se você não tiver, você pode usar uma base de sombra branca, que também funciona, ou um delineador colorido, se você tiver, tá? Então eu tô fazendo um delineado mais grosso, com o jumbo branco. E em seguida eu vou usar uma sombra azul, um tom de turquesa mais ou menos, isso daí é uma paletinha da Sephora. Então eu vou passar por cima, tá? Eu passei o jumbo antes pra deixar a cor da sombra bem pigmentada, deixar a sombra bem real e bem marcadinho. Porque se eu passasse só a sombra, não ia fixar. E agora você vai pegar um delineador de sua preferência. Eu vou usar um delineador em gel da Clinique e um pincel bem fininho. E vou fazer um delineado mais fininho por cima desse azul, tá? Então a gente vai passar na parte de baixo o preto. E vai ficar uma camada do delineador preto e uma camada do azul. Depois você ainda pode passar mais um pouquinho do jumbo branco e da sombra azul. Pra deixar, pra corrigir o que você não conseguiu fazer com o delineador preto, né? Se você fez alguma coisa de errado, você pode corrigir depois e deixar mais perfeitinho. Agora com uma sombra bem clarinha e um pincel fininho, eu vou passar no cantinho interno dos olhos pra iluminar um pouco. O jumbo branco eu aproveito pra passar na linha d'água dos olhos e rente aos cílios inferiores também. Com o pincel chanfrado e uma sombra amarela ou dourada, a gente vai passar por cima do jumbo branco, abaixo dos cílios inferiores. Dá um efeito bem bonitinho, bem... é colorido, mas é um colorido bonito, sabe? E depois eu vou finalizar com essa máscara para os cílios da Eudora. É a máscara duplo impacto, então ela tem um aplicador para os cílios superiores. E outro aplicador diferente para os cílios inferiores. Deixa os cílios lindos. E está pronto! Olha só como é que ficou o delineado gatinho duplo e colorido. Agora nós vamos escolher um batom. Eu escolhi esse da Natura Faces. O nome da cor é Canela Envolvente. Fica bem lindo nos lábios, ele fica um rosa mais escuro, mais fechado, muito bonito. E está pronta a maquiagem! E aí, meninas? Gostaram da maquiagem? Espero muito que sim, tá? Você pode mudar as cores das sombras, do batom. Eu escolhi esse batom um pouquinho mais escuro para combinar com esse brinco, ó. Que ele tem um fundo dessa cor, assim, meio que bordô, meio que vermelho. Aqui do fundinho, meio que rosa. E esse brinco é a proposta da Eudora Boutique. É bem lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Treinem bastante, delineado gatinho. Não tem mistério, é só treino e prática, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, tá? Eu adoro quando vocês clicam muito no gostei. De se inscrever no meu canal. De me acompanhar nas redes sociais, é claro. Eu estou sempre postando no Snapchat, no Instagram. Eu adoro essas redes sociais. O Facebook também, eu sempre atualizo lá. Os posts novos, tudo. Eu deixo atualizado nas redes sociais, então me segue lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!